Agora, no Show da Onda, dicas de saúde pra você viver melhor. Até uma colher de sopa cheia de açúcar é considerado seguro pela Organização Mundial de Saúde. Porém, quanto menor for essa quantidade no nosso dia a dia, melhor pra nossa saúde. Com relação aos adoçantes, os adoçantes mais naturais, eles podem ser uma boa alternativa nesse processo de adaptação. Mas o ideal é consumir o alimento de forma adoçada, de forma mais natural possível. Porque os adoçantes sintéticos, como ciclamato, sacarina, que é esses mais comuns que a gente vê no dia a dia, eles podem trazer alterações, inclusive induzir ao diabetes tipo 2. Então, sugiro que reduz a quantidade de açúcar e de adoçantes também. Você ouviu Dicas de Saúde. A sua saúde em dia. Onda Oeste Multiplataforma.